A Novidade Veio Dar a Praia A Novidade Era O Máximo Do Paradoxo Estendido Na Areia Alguns A Desejar Seus Beijos De Deusa Outros A Desejar Seu Rabo Prazer Ó Mundo Tão Desigual Tudo É Tão Desigual De Um Aves De Carnaval E O Outro A Fome Total E A Novidade Que Seria Um Sonho O Milagre E O Sonho Da Sereia Virava Um Pesadelo Tão Medonho Ali Naquela Praia, Ali Na Areia A Novidade Era Guerra Entre O Feliz Poeta E O Esfomeado Está Salhando Uma Sereia Bonita Despedaçando O Sonho Pra Cada Lado Ó Mundo Tão Desigual Tudo É Tão Desigual De Um Aves De Um Aves De Um Aves De Carnaval Do Outro A Fome Total Ó Mundo Tão Desigual A Neve De Um Itero A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de Deus Outros a desejar seu rabo Vamos ver se vocês lembram Ó mundo tão desigual De um lado é este carnaval De um lado é este carnaval Ó mundo tão desigual Ó mundo tão desigual